O corpo de bombeiros foi acionado na manhã deste domingo por causa de um incêndio em uma casa no bairro Canaã, em Ipatinga. Ó, no apartamento. Havia duas crianças que foram retiradas por um vizinho. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Uai, Gisele, já se sabe aí... Eu vi que os meninos disseram ali que a criança colocou fogo no colchão. É, criança é meio peralta, né? Tacou fogo aí, Gisele. Que perigo, hein? Nossa, Nico, por pouco a gente não traz aqui uma notícia de tragédia envolvendo dois irmãos. Nesta ocorrência que foi registrada na manhã de domingo, né? Na manhã de ontem, nessa casa, neste apartamento deste imóvel, tinham duas crianças. Uma de 12 anos e uma outra de 3 anos. Esta criança de 3 anos teria utilizado o isqueiro, colocado fogo num lençol e o fogo se alastrou pelo cômodo da casa. O vizinho, né? Vizinhos que moram no mesmo prédio, que socorreram, porque a criança mais velha percebeu, sentiu um calor. Ali, a casa é muito pequena, né? Sentiu o calor, percebeu que algo estranho estava acontecendo e viu o fogo e já gritou por socorro. Os vizinhos vieram ajudar, chamaram o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros apagou as chamas. O cômodo ficou completamente destruído, o colchão, a cama. Mas, felizmente, as duas crianças de 12 anos e de 3 anos foram retiradas sem nenhum ferimento. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar como abandono de incapaz, porque a mãe das crianças, até o momento, não foi localizada. Depois que as crianças foram retiradas deste apartamento, elas foram entregues a um adulto que ficou sob a responsabilidade. A polícia ainda continuou procurando por essa mãe. A filha de 12 anos desta mulher contou que a mãe disse que teria ido trabalhar. Mas há informações também, há outras informações que a polícia segue apurando, Nico. O que acontece, às vezes, da pessoa sair para trabalhar e deixar as crianças sozinhas. Mas a gente sabe que isso é um risco muito grande. Em alguns casos, há um entendimento do Conselho Tutelar e até do Ministério Público Curador da Infância e da própria Vara da Infância, o entendimento de alguns juízes, que isso aí pode ensejar até perda do pátrio-poder. A pessoa pode perder. É até abandono de incapaz, pode figurar em alguns casos. Não estou dizendo que é esse caso. Mas tem que tomar muito cuidado. Custa nada, né, gente? Depois que acontece o fato, e como as crianças estão bem, graças a Deus, a gente pode dar orientação. Chama o vizinho para ficar com a criança. Alguém da família. Não é possível, Gisele, que não tenha uma pessoa da família que não possa tomar conta da criança. Pelo menos um pouquinho, né? Ou então, arrumar um jeito, colocar num curso de inglês, num curso de natação. Né, Gisele? Ô, Nico, olha só, hoje eu e o Rodinei Ferreira estivemos no local do incêndio, conversamos com vizinhos. A gente fez essas perguntas, né, porque a gente quer entender o que levou essas crianças a ficarem sozinhas. Então, assim, informações ali da própria criança que relatou à polícia, da criança de 12 anos que eu estou falando, tá? Ela disse que a mãe havia deixado as duas na noite anterior, então elas ficaram a noite anterior sozinhas, mas a madrugada e este episódio aconteceu na parte da manhã, ali por volta de 7 horas da manhã. O boletim de ocorrência da Polícia Militar foi relatado como abandono de Capaz e agora segue para a Polícia Civil investigar o caso. A reportagem completa nós preparamos para hoje também no MG Record, Nico. Feito o convite logo mais no MG Record com o campeão de audiência, Saulo Bernardo, a reportagem completa, né, Gisele? E esse abandono de incapaz, já contamos casos aqui de uma mãe que deixou a criança em casa e foi para a festa. Não estou dizendo que é esse caso aí, mas um outro caso já aconteceu aqui. E não pode, né, gente? Chama o avô, avó, apesar que avô e avó não tem nada a ver com a obrigação de criar filho de ninguém. A verdade é essa. Mas o vovô e a vovó ficam felizes em saber que o neto vai ficar ali um pouquinho, mas não para ir para o negócio de festa estranho não, né? Aí também não. Aí já é demais, né? E aí Obrigado.